Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Neves e se você é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é de um desafio que me pediram enquanto eu fazia live. E o desafio é o seguinte. A única coisa que disseram é que eu só poderia usar armas verdes. Cura eu posso usar todas. Só coisas que causam dano e matam que eu devo usar apenas verde. Eu fiz o desafio e ele tá aí pra vocês. Se gostar, lembre-se de se inscrever e deixar o seu like. Divirta-se com o vídeo. Consegui acertar? Caraca, velho. Que cagada. Olha como essa trap tá pelona. Mentira, você vai tá com o vídeo. Porque a app parece que não quer skin de novo. É ou não? Tão, 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 tão. Eu só vou comprar skin feminina também. Bem melhor. Ah não, eu tô gravando junto. Meu Deus. Eu só tenho isso de arma, isso pode? Não, não é verde. Eu vou na picareta. Essa picareta é verde? A minha é azul, nem ela eu posso usar. Merda. Merda. Eu tinha tirado. O inscrito que fez esse desafio merece morrer. Não, fala assim. Fala mesmo. Não fale assim dos inscritos do Nelvis. Eu não tenho nem a R, né? Porque a pouco só falta falar. Faz um desafio onde você não pode pôr. Ah, mas já tem desafio. Nossa, aquele cara ali tomou um tiro feio. Precisa ajudar ele. Não pode vazio. Nossa senhora. Os amigos do John Wick devem estar bravos comigo, meu irmão. Você matou um John Wick aqui? Só tô aguardando alguém me rotear. Dá 25 de dano do seu destaque. Volta pro lobby, o técnico. Derrubei a Mulher Maravilha lá. Eu acho, nem sei. Tem gente aqui. Eita, tem cara atrás. Eu não tenho, não. Ai. Desculpa, Anais. Eu não consegui. Cara, tem gente fecha. Nossa. Vai finalizar a gente. Eu não tenho nem como ir. Vai me contra. Vai me contra. Ele vai me espetar. Agora é eu. Olha que desgraça. Essa é desgraça, esse negócio, meu irmão. Merda, que porra, tira essa picarinha de bela. Bateu daqui. Conseguiu aí? Olha ele. Ele te deixou viva. Ele tava, eu tô só com 18. Ele tava me dando uma coisinha também. Meu Deus. Ele errou. Ele morreu? Morreu, eu acho. Tem um Magic Hit aqui. Ele tava batendo com a picareta também. Ele veio voando. Pega esse Minishuji. Eu tenho fogueira. Opa. Põe aí pra nós. Ah, é só eu que eu tiro. Qual que é essa arma? Como que ela está de uma bengala? Não quero nem saber. Alguém quer granada? Aquela verdinha. A chupadura. Meu Deus. Não acredito nisso. Meu tio perdeu uma bengala. Como que ele perde uma bengala, mano? Como que é? É o que? Você tá falando com a gente ou com... Agora é com vocês. Oxe, meu tio perdeu a bengala. Meu Deus. Alguém perdeu uma bengala, meu amor de Deus. A minha avó. Não sei como é que eu perdeu a bengala dela. Gente. Ele botou aqui. Falando pra gente botar a bengala lá. Porque eu acho que ele perdeu. Mas ele consegue andar sem a bengala. Ele te arrasta. Por causa da perna. Mano. A gente não acha player nenhum enquanto... Como que ele perdeu a bengala então. Se ele não conseguiu andar sem a bengala. Era pra estar do lado do... Ele arrasta na perna a outra moz. Ele demora um ano pra andar, né? Uma moz normal tá arrasta. Meu Deus. Alguém. Fiquei pensando. Otafuck, mano. O Neves até parou de correr. Que eu tô pensando. A cara do Silvio Santos. Quê? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. A assadura não pode já usar nem o Sheldon também, né? Cura, você pode. Cura, pode? É, só arma que é verde. Tem pessoas no meu, pessoas no meu. Um squad. Meu Deus, eu acho que tá na sua frente. Tá do meu lado, mano. Tá na frente dele, literalmente. Não, tipo, eu acho que tá dando dano nele já. Não sei o que fala. Não, mas ele estava na minha frente mesmo. Eu achei que eles estavam te atacando. Mais um. Mais um. Nossa senhora. Tinha alguém aí sem AR até agora? Não. Você tem bala de 12 sobrando? Eu tenho. Pega aqui, ó. Cadê você? Acabei de pegar. Ah, eu tô com 100 aqui. Se quiser, só me pedir. Tem alguém carregando bandagem? Eu tô com 15. Ah, eu tô com 15 também. Eu troco essas aqui, então. Ah, eu ia pegar SMG. Mas se você já pegou, pode ficar. Nossa, tem uma snap. Não, pode ficar. Eu ia usar pra quebrar a construção. Que bom que a trap é verde, mano. Acha. Como? O que ele tá usando? Lá pro inferno, é bem. Tira na sua direita, né? Foi? Tira na sua direita. De onde a gente veio. A mão coça pra pegar esse... Ali, ó. A mão coça pra pegar esse sniper. Caramba, ali. Ah. Eu acho melhor a gente esperar na safe. Tá muito bom. Sim. E ele tem SMG? Eu não tô sem... Ah, morreu. Eita. Eu não tô sem... Ah, morreu. Minha irmã não tá ganhando, meu chão. Sacanagem, velho. Tadinho. Imagina, o cara não consegue andar, aí ele tá sem a bengala dele. Ainda só tribule. É, ainda só tribule. Ainda só tribule. Ainda só tribule. Sacanagem, velho. Todos chegamos nesse Brasil. Ah, tá morrendo de rir. Ela tá chorando, cara. Tem cara na minha frente. A gente vai ter que matá-los bem rápido, que os outros vão vindo daqui a pouco. Onde que tem? Vem pra frente, na... Ih, rapaz. Tem 380, né? Não é. Não é, bem noé esse aqui. Aham, tem quilomento. Não deixa eu descado. Ai, meu dedo! Gente, se tiver barulho, vocês falam que eu... Nossa, os caras tão... Mangando demais. Meu Deus! É o famoso bot. Tá me ato aqui. Você tá me ato aqui. Você tá embaixo de você. Meu Deus, eu tô com um cotonco pra construir. Então, né? Tem mais. Tem mais uma. Só vi mais uma. Tá lá atrás. Mataram ela? Uhum, matou. Uhum, sim. Ah. Tem. Opa, é que eu queria. Eu tô meio dano aqui. Eu vou deixar as 15 ataduras por esses dois kits, tá? Uhum. Eu tô com um ataduras também. Ah, tem. Vai pegar mais um kit aí? Peguei, só com três. Pega aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Alessandra. Aqui, ó. Você. Eita. Três, 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 situation. Obrigado. De nada. Obrigado. Tem que olhar aqueles malucos que estavam nas nossas costas lá. Acho que são eles, hein? Três. Últimas. É. Acho que... Que engraçado, cara. Nessa partida eu ainda não levei dano. Ah, tão aqui na minha frente. Tem, né? Tem costureiro. Tem torre de babel ali. Até minha mãe tá rindo, meu tio. Nossa, mãe. Coitado. Nossa, até a... Meu Deus. Que mau exemplo. Que família horrível, moleque. Eu vi aquilo ali. Tem um carbono. Ele ficou perdido, coitado. Tchau. 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 Tchau.